O meu tio, o irmão da minha mãe, que era muito colado com ela, ele morava em São Paulo, mas ele já não tinha mais muito contato, ele tinha muito contato quando eles eram criança, né? E aí quando ele morreu, eu fiquei analisando, eu pensei, por que eu vou falar? Ele quase não liga pra ela, ela nem pergunta, porque eles têm demência, eles têm perda de memória. Mas se eu falar, seu irmão Edson morreu, olha o baque que eles vão sentir, não é? Então não tem que falar, não tem que falar. Então quando eles começarem a puxar assunto, falar das pessoas que já morreram, pedindo, chamando, você vai falar, ele já vem, ele telefonou, ele disse que vinha, vai te visitar semana que vem. E aí semana que vem tem sempre esse jeitinho de falar semana que vem, semana que vem, semana que vem. E aí